Amor Amor neta sublime que envenena Usou dele Madalena Para fazer sofrer Jesus Bastava-lhe a cruz já tão pesada Bastava-lhe a vida angustiada Madalena de rastro alifitar Transformada em amor O Nazareno fez chorar Eu quis resisti-lo Mas não pude também Sofro, sou infeliz Meu coração quem quis Amor Aurora Beluína Quem canta e alucina Um pobre coração Ô coração Quero que Expulses sem temer Este amor Mas não podes Eu vencei Por que choro e chorei É maior Do que o amor A tua dor Teu sofrer É bem acre Grande, grande É o teu amor É o teu amor É o teu amor Quero que expulses Sem temer Este amor Mas não podes Mas não podes Eu vencei Eu vencei Por que choro e chorei É maior É maior É maior Do que o amor A tua dor Teu sofrer É bem acre Grande, grande É o teu amor 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 Amor